Eu tava louco pra comprar na Witch Se liga no olhar daquela bitch Ficava o tempo todo andando direto para mim Imagina rodando Mine no Ultra, que delícia Eu tava louco pra comprar na Witch Se liga no olhar daquela bitch Ficava o tempo todo andando direto para mim Imagina rodando Mine no Ultra, que delícia E eu tava louco pra comprar na fã Se tem mais louco que a LARADUCHÁ Tem que saber que não vai se desistir Com todos os entegro te daria uma fonte de 80% do vento saco Wait, você não me engana, eu sei que engana Todos ouvem, é uma pena, parar de ser na hiena Puxa, vem sendo ladrão, diminuir bem Eu tava louco pra comprar na Witch Se liga no olhar daquela bitch Ficava o tempo todo andando direto para mim Imagina rodando Mine no Ultra, que delícia Assim Regina Nossa ballona Uma jogadora Demiga e uma micro Devem até pro gay Velha Verinho Onde Você não me engana, eu sei que engana Todos ouvem, é uma pena Para de cena, hiena, puxa Vencendo o ladrão, diminui bens O bitch cuzona, exona nela Janta no gris Eu tava louco pra comprar na Witch Se liga no olhar daquela bitch Ficava o tempo todo olhando direto para mim Imagina rodando Mine no Ultra, que delícia Ficava o tempo todo olhando direto para mim Ficava o tempo todo olhando direto para mim